Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar esse sábado com a Priner, uma análise muito, muito tranquila, mais um acompanhamento de uma operação que a gente já estava interessado antes, a operação prestadora de serviços para a indústria, a gente vem acompanhando há algum tempo, todo o trimestre, uns três trimestres, acho, das várias áreas de atuação na análise do terceiro trimestre 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, com maiores explicações, vale a pena dar uma olhada, maior quantidade de certificações de operações desse tipo no Brasil, que acaba dando preferência a eles em grupos que, de fato, são mais exigentes com prestadoras de serviços, que é bem positivo, eles conseguem se colocar num nicho mais alto, de exigência de serviço, que acaba justamente reduzindo a necessidade de briga no preço, por exemplo, num setor que é bem competitivo nisso. Acompanhamento da tese aqui, colocada no terceiro trimestre 2022, o preço dá uma avançada mais forte, como a gente consegue ver na tela, aproximadamente 26% de crescimento da última análise para cá, que não torna impeditiva a alocação, a operação ainda tem um desconto considerável versus o preço do IPO, ainda está com um potencial de crescimento bem agressivo, mas aumenta a competitividade por aporte de outros ativos, certo? Como é o caso, por exemplo, da CSED, que seria uma adição no portfólio, a Cruzeiro do Sul Educacional, ou então até uma ampliação na posição da Zemp. Isso dito, a gente passa o do Diligence, que mostra uma receita líquida com crescimento de 86,6% year-on-year, lembrando, aí temos várias aquisições de operações, e 9,8% quarter-on-quarter, a abertura da receita líquida por segmento na tela para dar um pouco da cor, um pouco de cor da operação, e na sequência o mix de receita bruta com um espaço de tempo um pouco maior, justamente mostrando todo o trabalho que eles fizeram consistentemente para diversificar a fonte de faturamento, justamente reduzindo o risco de concentração em um ou outro tipo de produto. Aí, se não me engano, está desde 2017, o anterior da receita líquida era trimestral. O EBITDA com crescimento de 98,7% year-on-year, 31,6% quarter-on-quarter, uma forte evolução quarter-on-quarter, margem vai a 13,6% versus 12,8% no mesmo período do ano passado, e 11,3% no período anterior, que foi um pouco mais deprimidinho, um pouco mais fraquinho. Lucro líquido com crescimento de 69,5% year-on-year, e 27,7% versus o período anterior. A operação continua com uma baixa alavancagem, que vem com algum crescimento, hoje em 0,6, vezes dívida líquida sobre EBITDA, em parte esse aumento, pela demanda maior de capital de giro, que acaba reduzindo o caixa. Então, você tem aí a dívida líquida como endividamento total com instituição financeira menos o caixa, você acaba tendo um aumento nisso daí. Mas isso daí é causado pela evolução da operação, então não é provavelmente algo problemático, é pura e simplesmente a operação crescendo agressivamente. Finalizando, temos operações descontadas no portfólio, essa entra na disputa dos próximos aportes, está completamente dependente do comportamento dela versus o comportamento das outras opções. O caso, por exemplo, de Cruzeiro do Sul Educacional, exemplo, só para citar os dois que estão no topo da minha cabeça, ela e Cruzeiro do Sul Educacional, no momento, com possibilidade de serem adicionadas ao portfólio, tudo depende de como se comportar isso daqui nos próximos períodos, para a gente ver disponibilidade de caixa versus custo de oportunidade de um ou outro ativo. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como merda detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análises, muito provavelmente a Camil, que a galera pediu várias vezes já, e o Movimento da Semana, 7 da noite. Valeu, galera, beijão!